Olá, amigos do Toque de Vida. O neto foi falar com o avô, com raiva de um amigo que havia lhe feito uma injustiça. O avô disse, deixa eu te contar uma história. Eu mesmo, algumas vezes, eu senti um ódio enorme daqueles que aprontaram tanto, sem qualquer arrependimento daquilo que fizeram pra mim. Mas tem uma coisa, meu neto, o ódio corrói você, mas não fere seu inimigo. É o mesmo que tomar veneno desejando que o seu inimigo morra. Eu lutei muitas vezes contra esses sentimentos. E ele continuou, é como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não magoa. Ele vive em harmonia com todos ao redor dele e não se ofende quando se teve a intenção de ofender. Ele só vai lutar quando for certo fazer isto de maneira correta. Mas o outro lobo, ah, o outro lobo, ele é cheio de raiva. Mesmo nas pequeninas coisas, ele se lança num ataque de raiva. Ele briga com todos, o tempo todo, sem qualquer motivo. Ele não pode pensar porque sua raiva e seu ódio são muito grandes. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar coisa alguma. Algumas vezes é difícil conviver com estes dois lobos dentro de mim, pois os dois tentam dominar o meu espírito. O garoto olhou intensamente nos olhos do avô e perguntou, Vovô, e qual dos dois lobos vence? E o avô sorriu e respondeu bem baixinho, Vence aquele lobo que eu alimento mais frequentemente. É difícil pensar em amar alguém que você não gosta, amar quem o prejudica ou alguém que o ofendeu. Mas por mais que tentemos ou que queiramos, a verdade é que o ódio corrói nosso espírito e nós somos os maiores prejudicados. Pense em como você pode amar o semelhante, não importando o que ele fez, ou qualquer que tenha sido a atitude dele. Afinal, só o amor, sim, só o amor, constrói. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.